Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Eric do Canal Place E hoje estamos indo para o Centro Cultural de Mojimirim Para estar vendo a Expo Games Siga com a gente e veja todo o conteúdo Além da entrevista com a vereadora de Mojimirim Mara Choqueta Que é mãe do streamer e ex-jogador profissional de gol, Gary Gary, que é o Murilo Choqueta Então, entrevistamos a vereadora que hoje é a mãe do Murilo Então, vejam só tudo aqui nesse vídeo E aí 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 Opa Mataram o Vasco Mataram o Vasco Seu nome completo, por favor? Mara Choqueta 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 Vereadora aqui de Mojimirim Sim, primeiro mandato E estou muito feliz em fazer parte desse projeto aqui Que é a Expo Games E a Semana Geek Que tem um projeto de lei Que foi aprovado pela Câmara Municipal de Mojimirim De minha autoria Que todo ano na cidade de Mojimirim Vai ter esse evento grande aqui Que é a exposição de videogame Cartas de vangaz Tabuleiros E também a participação de streamers famosos Que pela primeira vez acontecem na nossa cidade Olha que legal Sim E dá um nível de inspiração para esse projeto de lei aqui para a cidade? Eu sou mãe de um deles De um dos streamers que vão vir aqui hoje Inclusive ele vai começar hoje o RPG Hoje ele não pode estar aqui conosco Mas amanhã ele vai estar E através dele, do notado dele Nós trouxemos o Bo Que é um dos mais famosos streamers e também tiktokers do Brasil E mais a Bia Que também é uma menina maravilhosa Tiktoker e streamer também A Lu A Lu também vai vir certo A Lu vem amanhã também Então vão vir tudo amanhã E tem mais um mogimiriano, um betão Que vai vir hoje da palestra Às 8 horas da noite Também famoso, jogador de logo Música Música Vamos reunir com essa galera aí Para mostrar que mogimirim tem talento E que tem que ser revelado O propósito de tudo isso quando começou o meu projeto Foi para nem todo jovem aqui da nossa cidade Gosta de futebol Gosta de tênis Gosta de campeonato Gosta de coisas que mexem o corpo Então nós temos que incentivar a jovem a sair da rua E vir para o esporte eletrônico Que hoje é um meio de sobrevivência É um trabalho Não é apenas um joguinho É mais um joguinho É mais um joguinho O meu filho começou com 8 anos de idade Hoje ele não mora mais aqui Aos 14 ele vai embora Mas está vindo para cá Está vindo para a Mogi Dar uma palestra Dar autógrafo Vai ser uma noite maravilhosa amanhã E como eu disse É a primeira vez Isso é um marco na nossa cidade É praça de alimentação Então pode vir as famílias E ficar o dia todo E esse evento é totalmente gratuito Vai ter campeonato Vai ter desfile Banda Que toca musiquinha de videogame Sabe Musiquinha não Musicão Porque agora É Juntamente com o Centro Cultural E a Prefeitura É importante dizer isso Que ninguém faz nada sozinho Ninguém é bom sozinho Ninguém é bom sozinho Você precisa de apoio todo o tempo Eu trabalho de várias mãos E aqui foi um trabalho de várias mãos E empreendedores que ajudaram a gente Sabe Empresários Porque é bastante dinheiro que vai O importante Quando a gente vai fazer os eventos É ter amizade entre as pessoas E essa cooperatividade Eu estou vindo lá de Limeira para cá Que bom Eu vou te contar uma coisa Quando meu filho começou Com 8 anos de idade A gente não tinha recurso Eu não tinha dinheiro Nem para reformar o videogame dele Aí compramos um computador O microfone dele era colado com uma fita preta Não tínhamos recurso Com 9 anos ele foi chamado Para a primeira disputinha juvenil Quando ele teve 14 anos Ele se tornou profissional Fantástico Uma repórter de lá Entrevistou a gente na nossa casa Saiu no Bom Dia Brasil No jornal regional não A cidade nunca tomou conta do meu filho Nunca quis saber dele Então quando eu falei Um dia que eu puder Eu vou dar incentivo Para esses jovens aqui do Nogimirim Que tem talento E que não é reconhecido Precisou meu filho aparecer no Fantástico Para alguém lembrar Que ele era choqueta Que era meu filho E ele foi para a CNB Para a primeira equipe que ele teve Profissional aos 14 anos E saiu de casa Eu moro em São Paulo E parabéns para ele Não foi um espaço Muito esforço Foi muita luta Muita luta Eu lembro que tinha campeonato Fora da cidade Em outros estados E a equipe dele pagava O transporte e a alimentação Mas para mim não Ele ia de avião por cima E eu pegava o ônibus E ia por baixo Porque eu queria estar do lado Meu filho Só nós dois E eu ia nos campeonatos E ele na época Ele disputava logo Até que ele parou Com o competitivo E começou a streamar E fez alguns eventos Com o TikTok também E está indo Feliz da vida É o que ele queria fazer Então eu falo que É a graça de Deus Na nossa vida Fala para ele Que eu dou os parabéns Para ele Como pai Incentivador Do esporte eletrônico Sim Não só do esporte eletrônico Do esporte mental Que é o esporte eletrônico E ainda temos o esporte mental Que é o Oscar de game Que tem um público muito grande E que também estão entre a gente E no Brasil Ele tem bastante gente que tem Mas falta incentivo das coisas a acontecer Esse é o meu assessor Felipe Vidovato Prazer Felipe Comigo Com o meu braço direito E me ajuda em tudo Vim de Limeira Estou com o projeto de divulgação Do interior de São Paulo Especificamente Inicialmente Eu falei assim Todas as lojas Locais Que me convidarem Pra ir Eu vou estar tentando Ir pra Fazer a divulgação Dos locais E conta pra ele Onde que você viu Eu vivo pelo Whatsapp Isso O grupo do Whatsapp Tem um pessoal de card game Que passou Que vai ter evento aqui hoje É o que eu falei Faltou um monte de coisa Faltou um monte de ajuste Porque é o primeiro ano É Aconteceu agora Então Nós vamos Demorando Ajeitando Pra melhorar Pro ano que vem Vai ser assim E a gente já Descinou uma verba Do nosso valor positivo Que o operador tem Pra pro ano que vem Já tá Penhado Então ano que vem Estamos novamente aqui A gente conversa de novo No ano que vem Pra ver as novidades Pode ser? Fica combinado? Sim Muito prazer em conhecer Prazer Seja muito bem-vindo A nossa cidade Aproveita Pessoal 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 Ó Esse vídeo pode estar acabando Mas A gente ainda tem Muito conteúdo Que vai trazer Do evento de Mojimirim Inclusive A entrevista Entrevista No caso A A palestra De Alex Mamet O maior colecionador De videogames Do Brasil Vencedor Por vários anos Como colecionador De videogames Do Brasil E E a gente vai estar Trazendo isso aqui No canal Na íntegra Graças a autorização Dele também Que deixou a gente Gravar e postar aqui Então Agradeço a todos Então Dá aquele like Pra ajudar Na divulgação Do canal Porque isso ajuda Muito a gente Você já ouviu Essa frase Um monte de vezes Mas Se você quer Que esse projeto Aqui Vá pra frente Eu fico pedindo Pra vocês Darem aquele monte De like Um monte De compartilhar Porque Ajuda muito Pro pessoal E o pessoal Pra começar a jogar Inclusive Falando aqui Aconteceu lá Na saída Do evento Eu já não tinha mais Bateria pra gravar E nada E Falando sobre isso Um pessoal Tava perguntando Sobre card game E a gente finalizou Ajudando eles A Estar Indo pro grupo De card game Lá do Mojirin Que eles estavam Sem players E eles estavam Afim de começar A jogar Yu-Gi-Oh Então É esse trabalho E essa divulgação Que a gente está fazendo Certo? Um abraço Para todos E Fique com a gente